no terminal. Quero cumprimentar e agradecer os deputados membros desta comissão, o deputado Marquinhos Lemos, também o deputado Mauro Tramonte, cumprimentar todos os presentes. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a importância da Festa do Divino de Turmalina para a cultura popular do Estado. Então, desde já, em nome do deputado Marquinhos Lemos, nós cumprimentamos todos os representantes aqui da tradicional Festa do Divino de Turmalina, que é, sem dúvida alguma, uma expressão cultural extremamente importante para a riqueza da cultura de Minas Gerais. Então, portanto, sejam todos e todas bem-vindos a esta sessão. E quero aproveitar a oportunidade também para registrar e agradecer aos membros da FAOP que estão aqui hoje, vieram lá de Ouro Preto para fazer uma visita à Assembleia, uma reunião conosco, que ocorreu agora há pouco em nosso gabinete, e que fizeram questão de passar aqui, fazer a presença aqui também na nossa reunião ordinária da Comissão de Cultura. Então, quero agradecer a todos os presentes, a Elisângela Martins, que é professora, agradecer também ao Eduardo Moura, está aí o Eduardo, apresentado, a Poliana Reis, o Renard Jesus Lana, está aí também, o Renard está lá, a Débora da Costa, que está lá também, sempre presente nas questões da cultura, do patrimônio cultural de Minas Gerais, o Anderson Antônio de Araújo, que é também professor, e Rafael Russo, que também nos honra com a sua presença, e a Janete Alves. Acho que eu falei o nome de todos, tem mais alguns que estão na casa, mas que não estão ainda por aqui. Sejam todos bem-vindos, e quero reafirmar e reforçar o nosso compromisso, através da Comissão de Cultura, sobre as questões das causas da FAOP, e de vocês, que são a razão principal da existência e do funcionamento da FAOP, valorizando o nosso patrimônio histórico, não só de Ouro Preto, mas de toda Minas Gerais. Sejam bem-vindos. A presidência informa o recebimento, professor Wendel, nosso vice-presidente da comissão, seja bem-vindo. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da senhora Daniela Diniz Faria, chefe de gabinete da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, em resposta ao requerimento da comissão de número 896, barra 2019, desta comissão, publicada no Diário Oficial, no Diário Legislativo, no dia 17 do 10. Registramos também correspondência ao senhor Marcelo Landimatti, secretário de Estado de Cultura e Turismo do Estado, prestando informações relativas aos requerimentos 450, 1.395, barra 2019, publicados no Diário Legislativo, nos dias 30 e 31 de 10 de 2019, e no dia 1º de 11 de 2019. Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional, da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento de número 1764, barra 2019, publicado no Diário do Legislativo, no dia 17 de 10 de 2019. Também registramos correspondência ao senhor Paulo Henrique, Xister da Silva, Elias Antônio Costa, fisioterapeutas, e Elton Henrique Faria, assistente social do município de Ouro Fino, manifestando apoio ao projeto de lei de número 1108, barra 2019, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara de patrimônio cultural do Estado a rota da Revolução de 1932, também publicado no Diário do Legislativo 19, do 10 de 2019. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 1077, barra 2019, no turno único, deputado Mauro Tramonte. Esta presidência avoca para si a relatoria do projeto de lei 920, barra 2019, em turno único. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 1108, barra 2019, em turno único, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara de patrimônio cultural do Estado a rota da Revolução de 1932. Na qualidade relator, passo a leitura do parecer. A proposição tem por finalidade declarar como patrimônio cultural do Estado a rota da Revolução de 1932, situada no município de Jacutinga e no seu entorno. A Comissão de Constituição e Justiça, adotando o procedimento já formalizado em outras proposições de mesma natureza, em sintonia com o entendimento também já anteriormente proferido por esta Comissão de Cultura, apresentou o substitutivo de número 1, que propõe o reconhecimento da rota em questão de relevância e interesse cultural para o Estado. O reconhecimento da rota da Revolução de 1932 certamente contribuirá para a sua valorização e divulgação e, quiçá, para a adoção de outros recursos históricos relevantes ao Estado, motivo pelo qual entendemos que a iniciativa cumpre os requisitos de conveniência e oportunidade que justifica a sua aprovação. Entretanto, entendemos por bem retirar referências diretas à localidade situadas no Estado de São Paulo, para evitar qualquer diferença de entendimento sobre as referências históricas relativas a outro Estado federado. Para tanto, apresentamos o substitutivo de número 2. Em face ao exposto, somos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei de 1108, barra 2019, na forma do seu substitutivo de número 2 que apresentamos e pela rejeição do substitutivo de número 1 da Comissão de Justiça. Substitutivo de número 2 reconhece como de relevância interesse cultural do Estado à rota da Revolução de 1932. Artigo 1º fica como de relevante interesse cultural do Estado o trecho da rota da Revolução de 1932, situado no território mineiro, no município de Jacutinga. Parágrafo único, o trecho da rota da Revolução de 1932, o que se refere ao capítulo, tem início na antiga estação ferroviária do município de Jacutinga, passa pelos bairros de São Luís, Machado, Sapucaí Novo, até fronteira com o município de Itapira, no estado de São Paulo, e volta ao município de Jacutinga pelos bairros Fazenda da Mata, Fazenda do Bom Café e Esteca. Até retornar ao ponto da partida na estação ferroviária. A rota da Revolução de 1932, de que trata esta lei, poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica, por meio de inventários, registros, ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer, não havendo o deputado que queira se manifestar, passamos à votação nominal. O parecer, em primeira fase, é a votação simbólica, então, portanto, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento de número 3.198, barra 2019, em turno único, que é de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, que requer que seja formulado voto de concordurações com Dom José Aristeu Veira, pelos 40 anos de sua ordenação presbiteral. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.371, barra 2019, em turno único, de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, em que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Cultura, de Turismo, pedir de providências para apoiar a realização do Carnaval no interior do Estado, em Belo Horizonte, em sua região metropolitana. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Só para títulos de informação para os nossos convidados e todos presentes, que nós estamos votando algumas matérias em caráter ordinário da comissão, em seguida, em instantes, já entraremos na audiência especial. Neste momento, eu passo à coordenação dos trabalhos ao vice-presidente, professor Wendel, para apreciação de requerimentos de autoria deste deputado. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater a conquista do primeiro lugar pelo Araxá Dance Company, no 18º Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas, na categoria Combi Dance, além de outros três terceiros lugares. Autor do requerimento, nosso presidente, deputado Bosco, em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Próximo requerimento, de autoria do deputado Bosco, deputado que este subscreve, requer nos termos do artigo do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o Araxá Dance Company pela conquista do primeiro lugar do 18º Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas, na categoria Combi Dance, além de outros três terceiros lugares. Em discussão e votação, os deputados que aprovam e permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Devolvo aqui, então, a presidência, deputado Bosco. Agradeço, deputado vice-presidente de esta comissão, professor Wendel, e, neste momento, passamos a apreciação também de matéria do deputado Mauro Tramonte, também membro efetivo desta comissão, com o seguinte TO. Deputado que subscreve, requer que seja formulado e voto de congratulações com a Legião de Maria do município de Poços de Caldas pela comemoração dos 130 anos de nascimento de Frank Duff, fundador daquela instituição. Requer ainda que seja dada ciência desta manifestação a senhora Claudete Correa, Machado, coordenadora da Legião de Maria, no mesmo município. Deputado Mauro Tramonte, em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento, também de autoria, deputado Mauro Tramonte, com o seguinte TO, deputado que subscreve, requer que seja formulado votos e congratulações com a bailarina Lara Nani de Souza Coutinho pela aprovação na seletiva da Bellet Bosch para o curso de dança clássica. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Lara Nani de Souza Couto, no município de Belo Horizonte. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, de acordo com o regimento interno, que seja encaminhado a excelentíssimo governador, em Belo Horizonte, pedir providência para concessão do título cidadão honorário de Minas Gerais ao cantor, compositor, senhor Luiz Carlos Pereira de Sá, deputado Mauro Tramonte, pelo Partido Republicanos. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação da proposição. Pela terceira fase desta nossa reunião, passa-se a primeira fase, então, dessa terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem por finalidade de debater a importância da festa do divino de Turmalina para a cultura popular do nosso querido Estado de Minas Gerais. Neste momento, convidamos para tomar assento conosco, na mesa, os seguintes convidados. O senhor Carlinhos Barbosa Xavier, prefeito municipal de Turmalina. Por gentileza, prefeito. José Geraldo Rocha, vereador da Câmara Municipal de Turmalina. Seja bem-vindo, vereador. Seja bem-vindo, vereador. Prefeito, seja bom. Bem-vindo. Senhora Maria da Piedade Lopes, da equipe de registro histórico. Por gentileza. O senhor Manuel Paulo Gomes, representante dos festeiros de 2020, representando o senhor João Cordeiro Pereira, festeiro também do ano 2020. Seja bem-vindo, senhor Manuel. Convidamos também para tomar assento a essa mesa o senhor José Gilmar de Souza, festeiro do ano anterior, de 2019. Convidamos também o senhor Silvano Pinheiro de Macedo, vereador da Câmara Municipal de Turmalina e festeiro deste ano, do ano 2019. 2019. Ok. Na medida que a gente for passando a palavra aqui, eles terão a oportunidade de se identificá-los. Agradeço desde já, em nome do propositor desta audiência, deputado Marquinhos Lemos e de todos os membros desta comissão, a presença de todos os nossos convidados. Neste momento, bom, antes de passar a palavra ao propositor, quero cumprimentar e agradecer a presença do nosso amigo, parceiro, deputado doutor Jean Freire, sempre presente também nas questões de cultura do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado, pela presença em nossa reunião. Neste momento, Beatriz, Beatriz chegou. Olá, cumprimento e agradeço a presença da nossa amiga, parceira, muito atuante na área da educação, mas também sempre com foco muito especial pela cultura. Deputada Beatriz Serqueira, seja bem-vinda. Obrigado. Antes de passar a palavra, então, ao deputado Marquinhos Lemos para as suas considerações iniciais, considerando que o nosso vice-presidente da comissão, o professor Ueno terá que se ausentar para outro compromisso, passo a palavra para que ele possa cumprimentá-los. Muito breve, quero aqui cumprimentá-lo, deputado Marquinhos Lemos, nosso grande companheiro aqui na comissão de cultura, foi prefeito lá na região do Vale e é uma pessoa muito dedicada à cultura mineira, à cultura do vale, e como prefeito fez um belíssimo trabalho de fortalecimento, não só à cultura popular, mas à cultura religiosa. Então, Marquinhos, quero te parabenizar, porque para essa casa é um orgulho receber hoje aqui turmalina, principalmente se tratando de uma festa como essa, que é tradicional, é uma festa de uma longevidade enorme na cidade turmalina. Então, você está de parabéns. Continue, Marquinhos, com esse trabalho maravilhoso que você faz, como defensor da cultura, como defensor do vale, então, continue sempre, só temos a parabenizar nossos membros da comissão de cultura, e peço licença que eu tenha uma outra audiência, e boa reunião para vocês. Agradecemos ao deputado professor Wendel, e queremos fazer aqui também uma saudação muito especial aos nossos telespectadores da TV Assembleia, que estão nos acompanhando agora ao vivo, por todas as Minas Gerais, por mais de 400 municípios mineiros, a Assembleia está lá presente, e, em especial, nesta audiência que teve aí como autor da proposição o deputado Marquinhos Lemos, o qual passo a palavra para as suas considerações iniciais. Obrigado, presidente Bosco. É um prazer, e foi muito bom, não viu? Gostei no dia que me perguntaram qual a comissão que eu queria, que eu desejava participar, na reunião lá da nossa bancada e do nosso bloco, e quando eu optei pela cultura, sabe? Eu acho que eu acertei, principalmente tendo encontrado com o presidente, como você aqui nessa comissão, sabe? Tem me ensinado muito. Então, agradeço aqui por ter atendido o nosso requerimento com presteza e com muita boa vontade. Agradeço aqui também a presença de outro companheiro aqui da comissão, uma pessoa que tem participado participado de todas as nossas audiências e dado a sua contribuição aqui, que é o companheiro aqui da comissão, o deputado Mauro Tramonte. Pena que o professor Wendel não pôde participar, mas agradeço as palavras e também pela sua dedicação junto à nossa comissão. Agradeço aqui a presença da companheira deputada Beatriz Sequeira, que também tem sempre nos dado a honra de participar aqui nas comissões, principalmente nos momentos onde a gente tem feito aqui algumas homenagens, principalmente do pessoal lá do Vale. Na última que nós tivemos aqui foi com os alunos lá de Minas Novas, onde nós tivemos a oportunidade de fazer uma homenagem justa a todos aqueles alunos que participaram das Olimpíadas Internacionais de Matemática e que representou não só o Vale de Jequitonha, Minas Gerais, mas o Brasil. Então, nós pudemos fazer aqui aquele dia uma bela homenagem àqueles estudantes lá de Minas Novas, também do Jequitonha. Agradeço aqui a participação, que também tem sido sempre presente, um grande companheiro lá da nossa região, conhecedor lá da região, de tudo o que a gente fala do Jequitonha, que é o companheiro deputado doutor Jean Freire. O Jean, eu tenho falado que, mesmo, por mais que pareça que a gente deveria estar fazendo disputas por eleitores, disputas pelo voto, por sermos da mesma região e uma região pequena, mas, por outro lado, eu tenho falado com as pessoas o seguinte, se tem alguém que tem me ensinado muito aqui na Assembleia, tem sido doutor Jean. E, principalmente, a forma de atuar como deputado e a forma de ver as coisas aqui dentro da Assembleia e de trazer as demandas lá da nossa região para cá. Então, Jean, além de ser um companheiro, conterrâneo, por ser do Jequitonha, companheiro de partido e, agora, companheiro aqui como deputado, pode ter certeza, Jean, que nós dois aqui só vamos somar, porque, pela primeira vez, o Jequitonha pode contar com dois deputados, filho do Jequitonha. Então, isso é uma honra, um orgulho, e nos dá muita responsabilidade. Ao mesmo tempo, nos faz com que a gente tenha muito mais responsabilidade perante ao nosso povo lá do Jequitonha, por estar aqui representando os anseios daqueles que sempre sonharam em ter representantes aqui na Assembleia. E que, agora, nós estamos podendo realizar uma pequena parte desse sonho, que é poder falar do Jequitonha, mas, ao mesmo tempo, não só falar do Jequitonha em agradecimento a votos, não só falar do Jequitonha porque tem amizade, porque tem alguém que conhece o Jequitonha, porque fez ali, já passou, já morou no Jequitonha. Nós falamos do Jequitonha porque nós somos filhos do Jequitonha. Nós nascemos lá. E, se hoje nós estamos aqui na Assembleia, foi muito devido à nossa caminhada política lá no Jequitonha. Então, esse é o mais importante, porque nós já tivemos aqui na Assembleia filhos do Jequitonha. Nós já tivemos deputados que nasceram lá no Jequitonha, mas que não fizeram a sua carreira, a sua caminhada política no Jequitonha. Fizeram em outras regiões. E acabava tendo que ter muito mais compromisso com aquelas regiões que o trouxeram para aqui do que os nossos compromissos, que são diferentes. Porque nós nascemos, e, se hoje estamos na política, foi graças ao apoio, graças à nossa caminhada, à nossa história, lá em defesa daquele povo, em defesa do nosso povo lá no Jequitonha. E aqui, para mim, é uma oportunidade ainda maior de poder estar aqui hoje fazendo essa homenagem à festa do Divino de Turmalina. Uma festa que eu já participei várias vezes. E não vou mentir aqui, que a gente deixava para ir sempre no último dia, que era o dia da comilança. E acabava que... Mas é uma festa que sempre esteve no calendário de todos nós ali do Alto Jequitonha, principalmente. É uma festa esperada durante o ano todo. Quantas e quantas vezes que a gente já colocava na nossa agenda, no nosso calendário, assim que ficava informado o dia que ia ser a festa do Divino em Turmalina. Então, para mim, é uma honra muito grande, é um orgulho muito grande poder estar aqui, na Assembleia, fazendo homenagem a essa festa, que, muito mais do que uma festa do Jequitonha, hoje, com certeza, é uma festa de Minas Gerais. E, em reconhecimento a isso, mais do que essa audiência aqui, eu protocolei, há poucos também, um projeto de lei de reconhecimento da festa do Divino Espírito Santo, da cidade de Turmalina, como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais. Então, é um projeto que já está aí protocolado e que a gente espera que seja também aprovado e reconhecido por todos os nossos colegas deputados aqui da Assembleia, e que essa festa torne mesmo, aí sim, por força da lei, mas muito mais do que a força da lei, muito mais do que isso, é o reconhecimento natural e o reconhecimento obrigatório de todos nós, pelo tanto que essa festa já representa. Então, eu espero que essa festa seja aprovada. E só quero aqui ler o artigo primeiro e o segundo, onde fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Divino Espírito Santo da cidade de Turmalina. A festa do Divino Espírito Santo da cidade de Turmalina poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Eu quero rapidinho aqui justificar aqui a festa do Divino Espírito Santo, celebrada no mês de julho, é um evento religioso que movimenta a cidade e a região. Nessa época, os moradores enfeitam Turmalina de vermelho, amarelo e branco, em homenagem ao Divino. A tradição da festa foi estabelecida pela Rainha Isabel, em meados do século XIV, a Lenquer, Portugal, e celebra a criação da Igreja de Espírito Santo. No Brasil, a festa começou a ser realizada desde os séculos XVII e XVIII, de acordo com os relatos da comunidade local em Turmalina, a festividade em Turmalina acontece desde 1817. Sendo assim, a festa do Divino Espírito Santo de Turmalina está entre as maiores manifestações religiosas da região e de Minas Gerais, e sua importância para o Estado merece ser reconhecida como de relevante interesse cultural ao povo mineiro. Então, fica aqui o nosso registro e, ao mesmo tempo, a nossa torcida para que esse projeto tramite o mais rápido possível aqui na Casa e que seja reconhecido pela maioria ou por todos os nossos colegas deputados. Parabéns a todos vocês de Turmalina, parabéns ao povo do Jequitinhonha, parabéns àqueles que lutam e fazem de tudo para preservarem essa cultura popular, para preservarem as nossas festas religiosas e as nossas festas culturais. Quero, em nome desta Comissão de Cultura, cumprimentar o deputado Marquinhos Lemos pela feliz iniciativa da proposição desta audiência pública, porque nós sabemos que Minas Gerais têm um patrimônio histórico e cultural incalculável através dos seus patrimônios materiais e imateriais. E esta festa do divino doutor Malina realmente, deputado, é uma festa que faz parte da cultura do nosso povo de Minas Gerais. uma tradição já antiga e que está sendo repassada por gerações e gerações. Então, nós queremos cumprimentá-lo, cumprimentá-lo pelo projeto de lei, que, além dessa homenagem, através dessa audiência, o deputado já fez questão de fazer perpetuar, na forma da lei, essa proposta de considerar de relevância e de expressão cultural a festa do divino no Estado de Minas Gerais. Então, a festa do divino, por natureza, por manifesto, já tem esse reconhecimento. E, a partir dessa proposição, desta lei, ela passará a ter um reconhecimento a nível estadual, não tão somente regional, mas estadual. Então, deputado, nós queremos aqui cumprimentá-lo pela iniciativa da audiência, da homenagem, e, ao mesmo tempo, já cumprimentá-lo pela proposição desta lei. Tenho certeza absoluta que ela será aprovada nesta casa por unanimidade, porque todos os deputados desta casa, não só os que estão aqui presentes, haverão também de reconhecer e votar favorável a esse projeto de lei. Antes de passar a palavra aos demais deputados, nós vamos assistir agora, não é isso, deputado? Uma apresentação, a apresentação do vídeo ou, posteriormente? Pode ser? Então, está bem. Então, vamos dando sequência e depois passaremos à exibição do vídeo, então. Então, neste momento, eu passo a palavra aqui ao deputado Mauro Tramonte para as suas considerações iniciais. Sr. Presidente, senhoras e senhores, boa tarde, nobres deputados, vereadores, prefeito. Quando eu escuto, Marquinhos, que vai ser feita uma homenagem a determinados segmentos da cultura, eu fico muito satisfeito. Eu sou de uma cidade de interior em que existe uma festa lá há mais de 110 anos e, desde criança, eu me acostumei com folha de reis, com congada, com caiapó, com tudo que é festa religiosa e eu sempre me identifiquei muito com isso, porque a minha família sempre esteve muito ligada a isso, sempre gostou muito disso. Então, quando a gente vê uma homenagem dessa sendo feita e a gente dando valor à nossa cultura, que um país que não tem cultura não é um país, uma cidade que não tem uma cultura não é uma cidade, nós ficamos muito satisfeitos. Eu quero parabenizar você, Marquinhos, pela sua iniciativa de fazer esta homenagem e que esta homenagem que vocês receberão hoje pode ter certeza que será uma história para vocês. Então, parabéns pela homenagem que vocês estão recebendo e parabéns ao nosso querido deputado Marquinhos Lemo, também por essa indicação. Nós vamos ter uma apresentação aqui depois, Marquinhos? Vamos? Estou vendo ali gente pandeiro, gente de alguns instrumentos ali, parece que vai ser uma apresentação legal, estou ansioso para ver. Parabéns, Marquinhos, e a todos vocês. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Pessoal, deputado Mauro Tramonte, nesse momento passamos a palavra para as suas considerações iniciais ao prefeito municipal de Turmalina, senhor Carlinhos Barbosa Javier, por gentileza, prefeito. Muito obrigado. Boa tarde a todos os senhores e senhores, ao deputado Jean, ao deputado Marquinhos, que foi o proponente desse reconhecimento extremamente importante para a nossa cultura, para a nossa festa turmalinense, o deputado Mauro Tramonte, aqui a deputada Beatriz, o Zé Geraldo Rocha, aqui o nosso vereador de Turmalina, também da comissão, o ex-festeiro Silvano Pinheiro, aqui eu gostaria de fazer homenagem também à nossa funcionária voluntária de longas datas, que presta um serviço voluntário em todos os segmentos da sociedade em Turmalina, Neique Lopes. Neique é uma pessoa de uma colaboração extraordinária na nossa biblioteca, na Festa do Divino, em Conselho, no CMDCA, em todos os movimentos sociais, tem a mão da nossa profissional, da nossa colaboradora Neique, aqui cumprimentar os turmalinenses aqui presentes, Luzia, Beatriz, Tião, chamado de Tião Bolo, nosso amigo Jadilson, Donizete, Tião Canuto, também o Varguinho. E é importante, deputado, esse reconhecimento que o deputado traz para a nossa cultura de Turmalina é de um peso extraordinário. Agora há pouco, eu estava conversando ali com a TV Assembleia, um rápido bate-papo, e a gente falava sobre o que significa a Festa do Divino para Turmalina. Além de uma cultura, também ela quer essa economia. Então, ela é de grande relevância para o nosso município. Gostaria de lembrar aqui do nosso bonitinho lá do canto, ele fala que é diferente, é o Ideu, ele vai fazer um show com a Caixa, Festa do Divino, sem o Ideu não é Festa do Divino. Então, naquele momento, eu expressava o que significa a Festa do Divino para Turmalina. desde o pequeno negócio, da manicure, da cabeleireira, do pedicure, das lojas, todo mundo se aquece o comércio por um período todo mês de julho e atrai pessoas de todo canto do mundo, não só das cidades vizinhas, mas de todo canto do mundo. E a nossa festa vem trazendo uma proporção de crescimento de cada ano maior do que o ano anterior. em detrimento de quem vem uma vez, traz outro convidado e não deixa de vir. E aqui eu gostaria de estender o convite a todos os presentes, aos deputados aqui, para participar conosco da festa de 2020, que com certeza será uma grande festa do divino e todos vocês vão contagiar, principalmente aqueles que estão agora nessa comissão, votando esse título, esse reconhecimento, vai dividir conosco, ficar presente do que é, sentir corpo a corpo ao deputado Maltramonte, ao nosso presidente da comissão, o deputado Bosco, faz presente nessa festa, é três dias de festa, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, e na segunda. A segunda é uma festa que nós chamamos a festa do turmalinense ausente. A prefeitura, a prefeitura faz essa comemoração, porque vem muitas pessoas que ficam ausentes durante todo o tempo e nesse momento presentes na festa e considerou uma festa do turmalinense ausente, a gente faz essa festa na praça, com churrasco, com distribuição de doce, com festa, com banda, com show, é uma participação maciça da sociedade. Aqui eu gostaria, nas minhas falas, e eu estou vendo aqui o Jadil, o Siltião, vestido a tradicional roupa vermelha da festa do Divino de 2017, não é isso? E eu me feio na memória aqui a um colega que nós perdemos, que faz me lembrar aqui um minuto de silêncio por um colega que eu estou vendo aqui na minha frente com essa roupa vermelha, que é nosso querido e saudoso Zé Roberto, que tanto ajudou na festa do Divino. Eu gostaria, nesse momento, de pedir um minuto de silêncio à perda de um colega tão exemplar na colaboração, na participação da festa e será ausente na festa 2020. de silêncio. E aí Gostaria de agradecer e dizer que eu lembro da festa de 2017, onde nós tivemos a participação desse nosso amigo, que nós referimos agora. A gente tem uma cultura, que é da festa do divino, que é a distribuição dos alimentos que vai ser produzido, é buscado em um determinado local, e cada uma pessoa vem trazendo uma peça de carne, uma costela, uma panela, uma caixa de ovo, um lombo e tal, e aí dá uma fila de aproximadamente 150 metros de pessoas carregando esses alimentos para chegar até a churrasqueira. E eu estou agora, nesse momento, percebendo, com as roupas vermelhas, e o Zé Roberto, naquela dedicação, naquela alegria participando, uma perca que nós não teremos na festa de 2020. mas que sirva para nós de um bom exemplo e que nós, nessa perca de um colega, tão veementemente trabalhando, ativo na vida cívica e profissional, que nós aprendemos com isso a viver mais próximo um do outro, porque a vida aqui significa muito pouco. e nós temos que aproveitar os minutos que temos para sermos felizes, interagir um com o outro e aproveitar os momentos de felicidade. Voltando a falar da festa do divino, que se a gente for comentar aqui a fala extensa, e eu não vou delongar, porque há muitos deputados, há muitos oradores na mesa que querem expressar sobre esse sentimento, mas o sentimento de ser, de presenciar uma festa do divino Espírito Santo em Turmalina, ela contagia o mês de julho inteiro a todos os visitantes e moradores de Turmalina. E é um clima muito bom, muito agradável, de muita animação, de muita participação, e eu gostaria de dizer aqui, deputado, mais uma vez, parabéns por nós poder registrar com conhecimento de relevância e interesse público, a festa do divino Espírito Santo de Turmalina, e nós só temos que agradecer e dizer que nós estamos aguardando a festa de 2020, a presença do deputado proponente dessa proposição, e também a presença dos outros deputados da mesa e todos presentes aqui, para nos alegrar muito mais e fazer uma festa com a participação popular, melhor ainda, com um número maior de pessoas. Um grande abraço, muito obrigado, estou feliz por isso. Agradecemos a participação do prefeito Turmalina, o senhor Carlinhos Xavier, muito obrigado pela participação e pela fala, pela mensagem que o senhor passou e registrou, e fez questão de destacar essa questão da economia criativa. Essa é uma questão que nós temos defendido muito aqui na Comissão de Cultura, porque investir na cultura não é gasto, não pode ser considerado como gasto, é investimento mesmo, que gera economia para o município, para a região, para o Estado. Então, essa questão da cultura, ela vai muito mais além dos valores culturais e contribui sobre a maneira para a economia criativa do nosso Estado. Bom, eu vou pedir aqui ao autor Carlinhos Lemos, licença, e a todos os convidados e presentes, nós temos uma viagem para seguir agora, na verdade, era para ter sido mais cedo, mas fiz um compromisso com o Carlinhos que ficaria aqui, pelo menos até o início da sessão. Então, eu agradeço por minha parte a todos e a todas e passo aqui a coordenação dos trabalhos para o deputado Mauro Tramontes. Senhoras e senhores, comunicar aqui também o comparecimento da nossa deputada Ione Pinheiro, do nosso lado aqui. Seja bem-vinda, deputada Ione. Olha, nós vamos, porque tem muita gente para falar, nós vamos estipular um tempo para que cada um possa se manifestar, por gentileza, porque muita gente precisa falar, ainda tem homenagem. Nós estipularemos, então, um prazo de três minutos, por gentileza, para aqueles que vão falar. Passamos a palavra para o José Geraldo Rocha, vereador da Câmara Municipal de Turmalina, à vontade, Zé. É uma boa tarde a todos, cumprimento aí o presidente, deputado Bosco, professor Wendel, que não pôde estar aí, que saiu, o deputado Ione Pinheiro, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, deputado Jean Freire, deputada Beatriz, as pessoas que... Ione Pinheiro, falei. as pessoas que estão aqui, de Turmalina, que vieram compor essa pequena caravana e estão aqui prestigiando. E nós colocamos, enquanto eu faço parte da mesa diretora da Câmara Municipal de Turmalina, enquanto Câmara, nós colocamos a importância deste momento, a valorização e o reconhecimento das tradições culturais, das festas populares. E já nós agradecemos ao deputado Marquinhos Lemos por essa proposição, por reconhecer essa nossa festa como importante no cenário do Estado de Minas Gerais. Isso, para nós, é um motivo importante. E reconhecer a cultura, as tradições, é dar vida à vivência, ao dia a dia das pessoas, esse reconhecimento do que se faz no dia a dia, de como é a festa, isso é muito importante. E a festa do divino, ela tem aí uma tradição, ela não são três dias, ela inicia em Pentecostes. Então, depois, quando a coroa é entregue aos festeiros, em Pentecostes, inicia-se também os pozos do divino na zona rural. Então, nós é marcados, geralmente, na quarta-feira, às 18 horas, tem uma turma já esperando o ônibus, esse ônibus se dirige à zona rural, à comunidade escolhida, e, nessa comunidade escolhida, nós temos a celebração da Santa Missa, após sempre ter um lanche, da cultura local, aquilo que se faz, e, logo depois, brincadeiras de roda. São brincadeiras sempre renovando e reforçando a tradição local. Então, é uma participação popular, é uma intensidade da presença. São as novenas na matriz, nove dias de novena. São barraquinhas após essas novenas. Nós temos o leilão de bezerros, que arrecada, as pessoas tanto doam quanto arrematam. Tem sempre a equipe, que é aquela que vai de espaço, fazendeiro em fazendeiro, o indivíduo pedir uma prenda, as pessoas doam com satisfação, e pedindo ao divino uma troca, uma bênção. Sempre a pessoa está doando, ele tem aquilo como o sagrado ali presente. Nós temos, dentro dessa festa, eu organizo, já organizei junto com a dona Ney, que hoje eu faço essa organização, que é a caminhada da paz pela paz. No sábado, às 10 horas da manhã, nós nos reúne em frente ao estádio, fazemos uma caminhada pelas ruas da cidade, chegando até a matriz. E, a cada ponto, há uma reflexão sobre determinado assunto. Neste ano de 2019, nós tivemos como tema as políticas públicas, um caminho para a garantia de uma vida digna e construção da paz. E o nosso lema, direitos garantidos, vida digna. E, durante as paradas, nós discutimos três pontos. Que a família, no primeiro momento, uma reflexão sobre a família, as instituições, as relações no dia a dia. e, a cada tema, você tem pessoas da comunidade ou fora dela que fazem essas reflexões. Nós fizemos como... Sempre usei as bandeirinhas de papel, mas também pensando no meio ambiente. Nós adotamos esse ano, esse lencinho que está aí, que é escrito Caminhada da Paz. Foram feitos 600 bandeiras. Cada família patrocinou 100 bandeiras. Nós conseguimos seis famílias para patrocinar e foi distribuído na caminhada. Então, teve muito mais. Nós tivemos uma presença marcante. Damos um número muito grande de pessoas. Depois da caminhada, nós temos a véspera. No sábado, tem leilão, tem mesa de leilão, tem o reinado. Logo após o reinado, no domingo, a praça se transforma em uma praça de alimentação. Vocês vão ver no vídeo depois. Tem os dois ali, o Jadilce e o Tião, que representam as pessoas que organizam a comida na praça. E é tudo voluntário. Começa com uma farofa de ovo, depois vem o... Tudo servido, todo mundo. Depois vem a farofa de andu, o arroz com piqui. Enquanto isso, está lá no rolete, tem porco, tem boi. E, durante a tarde, tem pão de queijo, tem café. Então, sai muita coisa, a festa realmente. E tem a distribuição do doce. Então, acelerando aqui, concluindo, nós temos várias situações que a festa, ela é isso. Então, eu quero aqui agradecer o empenho de todos, o empenho da Câmara por fazer com que as pessoas estivessem aqui e o empenho de todos que se fazem presentes aqui hoje. Agradeço. Obrigado. Obrigado ao vereador José Geraldo Rocha da Câmara Municipal de Turmalina. Três minutos, por favor, a senhora Maria Neike da Piedade, equipe do Registro Histórico. A palavra da senhora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro, na pessoa do deputado Marcos Lemos, eu gostaria de cumprimentar toda a mesa e na pessoa do Jadilso ali, eu gostaria de cumprimentar todo o pessoal de Turmalina. Eu optei por ler um texto que a gente fez em 2010, porque o meu colega, por exemplo, José Geraldo, ele falou da festa do divino hoje, 2019. E a festa nem sempre foi assim, embora as inovações aconteçam e ela não perde a essência. Mas foi em 2010, quando a paróquia completou 170 anos, que a gente sentiu a necessidade de documentar mais a festa do divino, porque as coisas ficavam meio que perdidas. Então, vou ler o texto que é da festa de 2010. Festa do divino. Julho, prenúncio de festas. Tempo de novenas, de rezar terços e ladainhas de adoração. Tempo que o vento foi levando e dispersando pelo ar muitos dos nossos costumes e tradições. Hoje, ano de 2010, tempo de rememorar, de nos reportar ao passado, quando chega ao Brasil, através do povo português, a tradição do culto, a celebração da festa do divino, na comemoração de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo até os apóstolos de Cristo, através de línguas de fogo. Devem povoar o espaço infinito, pedaços coloridos da infância, de muitos que viveram os mistérios e encantos das festas de outrora. O império, potes de doce, o mastro com a Maria Catirina e o pai Paulo, o giro do divino e os pozos, quando a preparação da casa e do Espírito nos propunham, comungar na mesma fé, paz e amor emanados pelo poder do Divino Espírito Santo. Revisitando arquivos e memórias, acordamos pessoas, cenas e histórias que nos encantam e que compõem as nossas tradições, o nosso passado e as transformações vividas pela sociedade, pela igreja e, consequentemente, pela festa do divino. No registro sobre a festa, datado de 3 de julho de 1922, consta a despesa de 14 mil réis como multa, porém não informa os nomes dos festeiros. O mesmo ocorre com a festa celebrada no ano de 1926. Em 1958, Dom José Maria Pires, incomodado com a adoração da coroa, sugere acabar com esse ritual que compunha, até então, os festejos do divino. Em 1961, toma posse o padre José Maria Moreira. Este, preocupado com a precária situação financeira da igreja matriz, propõe acabar com os abusos em relação ao excesso de gastos com as festas do divino, que, desde 1831, eram organizadas pelos irmãos do Santíssimo. Assim, em 29 de junho de 61, fugindo à liturgia e atendendo ao costume do povo, é celebrada a festa do divino e a renda da mesma é destinada à irmandade do Santíssimo. O tempo gire e com ele é a bandeira do divino, recebida na simplicidade das casas humildes, onde a mistura de sons professados em nome da fé invade corações, sobre paira casas, roçados e plantações. No seu giro, o tempo traz novas mudanças e, em 68, a festa passa a ser organizada por casais interessados através de sorteio. No ano de 69, a festa do divino é realizada sem a famosa distribuição dos doces. Porém, isso não arrefece os ânimos do povo que, em 70, pôde reviver e compartilhar a alegria dos doces servidos em pratinhos de barro e vivenciar uma novidade, o leilão de bezerros, que, com o passar dos anos, transformou-se num grande evento da festa do divino. Em 71, a festa, até então, celebrada em junho, passa a acontecer no terceiro domingo do mês de julho, atendendo aos constantes pedidos dos estudantes que moram fora e a gravidez inesperada da festeira. O dia do turmalinense ausente, que ainda é comemorado nos dias de hoje, torna-se o grande diferencial da festa do ano de 73. A partir dos anos 80, Padre Silvano, o parco que se destaca pelo seu trabalho social, mostra ao nosso povo um jeito novo de evangelizar e define novas regras para a realização da festa do divino. Os imperadores e reis, por exemplo, não coordenam mais as festas, são apenas seus representantes. Há, nesse período, uma partição maior das comunidades centrais, Cruzeiro Azul e São Judas Tadeu. As celebrações têm seu foco nas questões de cunho social, uma vez que, para o Padre Silvano, os pobres é que deveriam predominar na igreja, não tendo nenhuma importância o dinheiro e o poder. No ano de 1998, os festeiros mais uma vez inovam, incorporam aos festejos a caminhada do divino e realizam palestras com temas nas áreas de saúde e educação. Ano de 2010, colhemos do tempo um pedaço da vida que no tempo se derramou. Os nossos corações se rendem à magia melancólica do som da caixinha do divino, ultimamente tocada pelo meu Deus Zé da Viana, naquele ano de 2010, pelo Zé do Zé Bento, que já faleceu, a ressoar pelas ruas nas madrugadas quietas e frias. Ainda hoje, há acordes de sanfona, viola e pandeiro, pendurados nos varais do tempo, em que o pozo do divino continua a ser não mais que uma alegria feita de fé, rezas e cantoria. Os nossos olhos ainda conseguem ver o terreiro onde horas se secavam o café e o feijão tornar-se palco de dança como o nove e o vilão, acompanhadas de vozes que entoam melodias e versos numa linguagem muitas vezes embolada, mas intensa, sentida e forte como é a vida do nosso povo. Os nossos ouvidos ainda podem ouvir os ecos do último terço rezado nas casas dos festeiros e a voz do Sebastião da Trindade a gritar os leilões. Em cada tempo, a festa do divino nos traz algo novo e especial, desde a que foi realizada a pedido de uma alma do outro mundo em 1958, não sem coincidência, o pai do Jadilson, em 1958, a que foi feita pela liquidez com o províncio cristão de um grupo de jovens. O importante é que em qualquer tempo podemos sentir o mesmo encanto da presença misteriosa da vida nos rituais que compõem nossas tradições e entrelaçam o passado ao presente. Festa divina de 2010, tempo de celebrar, de louvar, de adorar, tempo de revolver o passado dando graças ao presente, tempo de recompor a história guardada no fundo da alma do povo turmalinense. Quem escreve é Gilda Gomes, uma colega escritora de turmalina. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passo esse álbum que foi em 2010 que a gente sentiu necessidade de registrar para vocês poderem ir vendo os imperadores e imperatrizes desde que a gente conseguiu o registro. Muito obrigado, dona Maria. Passar agora a palavra para o senhor. Antes disso, só registrar a presença do prefeito Edson, da cidade de Cabo Verde. Seja bem-vindo à nossa comissão, à nossa reunião. O senhor Manuel Paulo é o representante dos festeiros de 2020. O senhor Manuel? O senhor pode usar aquele microfone lá? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Está aí, Manuel. Pode sentar aí e ficar à vontade. O senhor Manuel Paulo, então, é representante dos festeiros 2020, representando o senhor João Cordeiro Pereira. Três minutos, por gentileza. Uma boa tarde a todos. Eu estou aqui neste momento representando o meu sobrinho, que é o festeiro do próximo ano. Não tem muita coisa a falar, não, porque todos os que falaram já disseram o significado da festa e como é importante para todos nós do Vale de Quisconha e, principalmente, hoje, com toda essa nossa documentação, passar a nível de Minas Gerais e do mundo inteiro, que é uma festa reconhecida, passa a ser reconhecida por todo o nosso povo. E, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, que, para nós, a festa é tanto importante que de manter a nossa cultura, cultura, porque cidade, como já foi disse, que não tem cultura e não mantém ela, é uma cidade que fica um pouco isolada das nossas festanças e das nossas vivências, uns com os outros, e é um momento de encontro de pessoas que estão fora, pessoas que passam, às vezes, mesmo morando no município, mas, às vezes, passam tempo sem se encontrar, e, nesse momento, é o dia de encontrar e festejar, não só fazer as orações, mas também festejar, e isso é importante. Eu sou de uma família, meu bisavô morreu com 109 anos, eu tenho 65. Naquela época, eu me lembro que a gente pequeno ia para a Tumalina, eu sou nascido e criado na zona rural, comunidade exerciva, a gente ia caminhando para ir para essa festa. E a minha família também dos mais velhos, também, que já foi dito, fazia a folia, a folia do divino, que era com a bandeira e as caixas. Naquela época, mais tempo atrás, conforme a gente já disse, tinha essa folia e era um mês inteiro. E aonde que a gente festejava, não só lá na cidade, como já foi dito, como também lá nas comunidades da zona rural, que aí, toda noite, tinha comes e bebe, festa, tinha os caboclo, que cantava, muitas vezes, a noite toda, tocando uma sanfona, um violão, uma viola, e tomando uma cachaça da boa, igual nós temos lá. isso é a tradição da região, a gente precisa lembrar de tudo isso também. E eu, nesse momento, gostaria de dizer para vocês que meu sobrinho não pôde estar aqui presente, eu, o Joãozinho, ele pediu que fazesse um convite a todos vocês que ainda não conhecem, e os que conhecem, retornar à turmalina o próximo ano, e que, se Deus quiser, nós vamos lutar para que seja uma boa festa e que todo mundo possa sair de lá ciente do que a gente acabou de dizer aqui, nesse momento. Obrigado a todos, eu não vou dizer o nome de todos, mas obrigado a todos vocês. Obrigado, principalmente, o Marquim, que é o da região, e é meu conterrâneo e, além disso, mesmo partido. Obrigado, Manuel. Passamos a palavra agora ao senhor Gilmar, José Gilmar, que é o festeiro do ano anterior. José Gilmar, três minutos, por gentileza. À vontade. Obrigado. Eu fui festeiro e imperador em 2017, e como integrante do grupo de folia, a gente faz a saudação a esta casa. Meu senhor e minha senhora, pela fé e devoção, queira abrir sua portaria para receber a folia nessa santa tradição, que o toque da nossa caixa possa entrar nessa casa e tocar seu coração. Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Com alegria que recebemos o convite para vir a esta casa tão importante. Agradecer aqui ao deputado Marquinhos Lemos, proponente dessa audiência, em nome dele e do meu amigo Dr. Jean. Cumprimento a todos da mesa. e, como eu disse, para a gente receber um convite para falar da importância da festa do Divino, já sabendo que ela foi reconhecida antes, com esse pensamento de estar entre as manifestações culturais e religiosas mais importantes do Estado de Minas Gerais, a satisfação é redobrada. E, na festa, eu faço parte da parte cultural e religiosa e social, porque a gente está ali ajudando os grupos que compõem a festa, desde os grupos organizados pela paróquia, as comunidades, com a parte religiosa, a gente dá aquele suporte na parte litúrgica, na organização por parte da igreja e, na parte cultural, estamos aí ajudando um pouco na mobilização, junto com o capitão e deu ali o cacicão dos caboclinhos, o pessoal da dança de fitas que apresenta no domingo, durante o grande almoço na praça, puxando as cantorias com o grupo de foliões que animam os pousos, esses pousos que o Zé Geraldo falou que começam 30 dias antes da última semana da festa. E, como mestre de folia de reis, desde criança, atuante na igreja, brincante da cultura popular, como cordelista, radialista, um pouco das coisas que a gente faz na cidade, a gente acaba dando uma contribuição a mais à festa do divino, sempre com bastante satisfação, com bastante alegria, lembrando, principalmente, daquele que é o principal da festa, que é o próprio divino que propõe tudo isso, é por causa dele que estamos aqui, e foi ele que tocou o coração do nosso amigo deputado, o Marquinhos Lemos, para que ele propusesse esse tão importante projeto para nós. e, assim como o divino proporciona tantos frutos, tantos dons, tantas virtudes, essa é mais uma riqueza que ele nos proporcionou no dia de hoje, e tomara que essa proposta seja reconhecida pelos demais dessa casa, e que nós possamos receber no próximo ano, em 2020, todos vocês, com bastante alegria, a gente já receberia de qualquer jeito, porque nós temos o dom de receber bem, viu, deputado, nós temos essa mania de querer acolher bem, porque isso também é um dos dons divinos, então, de qualquer forma, vocês já seriam bem recebidos na festa de 2020, mas, depois disso, vocês serão lembrados e abraçados com mais carinho por todos nós, tenham certeza disso, tá bom? Muito obrigado, não vou retratar aqui mais coisas sobre a festa do divino, porque eu acho que já foi suficiente tudo que já foi falado, e obrigado, um abraço a todos, e que o divino nos abençoe. Viva o divino Espírito Santo! Viva! Obrigado ao José Gilmar. A palavra agora, Silvano Pinheiro, da Câmara Municipal de Turmalina, festeiro do ano 2019, é isso, João? Três minutos, por gentileza, fique à vontade. Uma boa tarde a todos, excelentíssimo deputado doutor Jean Freire, deputado Marquinhos Lemos, deputado Mauro Tramonte, deputada Ione Pinheiro, da família dos Pinheiros, das Gerais, da qual também faz parte, Jumar Souza, prefeito Carlinhos, José Geraldo, em nome da dona Neique, eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes, em especial a todos os turmalinenses que nos honram aqui com a presença, parabenizá-lo, deputado Marquinhos, pela homenagem, pela brilhante iniciativa de estar reconhecendo a festa do divino de Turmalina como relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais. Eu acredito que deve ser também um relevante interesse, não só de Minas Gerais, mas considero como sendo um interesse cultural também, hoje, do Brasil, porque se faz presente naquele momento, não só turmalinenses, não só mineiros, brasileiros, mas também pessoas de outros países costumam visitar a festa do divino em Turmalina. Então, gostaria de parabenizar pela iniciativa, parabenizar aos demais deputados pelo brilhante trabalho parlamentar, trabalho árduo, a gente sabe, conhece, eu estou no terceiro mandato de vereador, então, o parlamentar é o que tem mais contato com a comunidade, é o que sabe o que a comunidade realmente precisa e tem que estar presente, lutando pelo interesse do povo. Então, parabenizo por defender a cultura do Vale do Jequitinhonha, em especial, meus parabéns pela iniciativa. Conhecido como Tibinha, eu tive a honra, juntamente com a minha esposa Eliana, o meu irmão, o negro detetive, a esposa, de Cida Costa, de estarmos à frente, na verdade, como festeiros da Festa do Divino de Turmalina desse ano. Só que é importante dizer que a Festa do Divino de Turmalina, ela não é realizada pelos festeiros, não. Quem realiza a Festa do Divino em Turmalina é a comunidade turmalinense, é a paróquia turmalinense. Então, ela tem a participação de toda a comunidade turmalinense. Nós não podemos deixar de mencionar aqui, deputado, as pessoas do padre Ademir e do padre Fábio, que colaboram muito com a realização da Festa do Divino de Turmalina, que estão sempre presentes para realizar e ajudar no que for preciso. Então, a Festa do Divino de Turmalina, além de ser uma festa religiosa, festa cultural, ela é um momento, como foi dito aqui, que ela reúne as pessoas. É um momento que ele traz paz à cidade, que ele traz alegria. Eu costumo dizer que o mês de julho em Turmalina parece que ele não tem 31 dias. Parece que ele só tem 23, 24 dias. Porque ele se inicia no momento que começa a cantar a música do Divino em Turmalina. Mas parece que, quando chega o dia, a segunda-feira, que é o dia do Turmalinense, que a gente entra na terça-feira, a gente sente um momento diferente. Fica parecendo que o mês de julho já acabou. O mês de julho em Turmalina é um mês de paz. Eu digo que o mês de julho em Turmalina deveria ser o período de todo o ano em Turmalina. É um mês de paz na cidade. Então, eu gostaria aqui, mais uma vez, de parabenizar, convidar a todos os deputados aqui, a todos os presentes, para que conheçam a Festa do Divino em Turmalina. Falando aqui como festeiro, eu digo o seguinte, a gente entra na Festa do Divino uma pessoa, mas quando a gente sai, a gente sai uma pessoa diferente. Tenho certeza disso, eu me sinto orgulhoso, desejo ao festeiro de 2020 que tenha sucesso na festa. Não podemos deixar de dizer que a participação das pessoas que contribuem. Eu não vou citar nomes que a gente pode pecar, esquecendo, mas agradecer a todos pelo que foi a Festa do Divino em Turmalina. Então, muito obrigado. Vocês estão convidados a estar presentes em 2020. Contamos com a presença de vocês. Muito obrigado, vereador Silvano. Bem, tem duas pessoas aqui que se inscreveram para falar. A Luzia Penha da Silva. Luzia? Naquele microfone ali, Luzia. Três minutos, por gentileza. Boa tarde a todos e todas. É bem rápido, não vou me delongar, mas também não posso deixar de registrar aqui a nossa satisfação e a nossa alegria de estar presente nesse momento. Eu que sou uma turma linense adotada por Carbonita e é com muito orgulho de poder dizer que também sou conterrânea do nosso deputado Marquinhos e de te agradecer, deputado, por essa iniciativa. Eu que sou conhecedora do seu empenho e da sua desenvoltura quando à frente do município de Carbonita em defesa da cultura daquela região. E não seria diferente hoje estar aqui participando desse momento tão importante para a turma Lina e para a nossa região com essa homenagem de sua autoria. Muito obrigada, Marquinhos Lemos e muito obrigada a todos os deputados. É com alegria e com gratidão que participamos desse momento. Um abraço e muito obrigada. Obrigado, Luzia. Tem mais um inscrito aqui que é o Jadilson. Três minutos, por gentileza, seu Jadilson. Bezerro, o que vem agora é doação do nosso deputado Jean Freire para começar a baixinha, Dona Isente. Oitocentos reais é seu lance, oitocentos e dez... Gente, a festa do divino, além de todo esse momento religioso, ele tem um momento que já foi falado aí, desnecessário se faz delogar muito, mas acontece o leilão de bezerros. E nós estamos tomando a liberdade ainda daquele que não doou ainda o seu bezerro para o leilão, que doi. O deputado Jean Freire, desde quando eu o conheço, nós fomos vereadores juntos, ele sempre foi um doador, como também nós pedimos doação para a comida na festa. Esse ano, no domingo, eu costumo dizer que está ali a deis, que é a minha conterrânea, eu sou, na verdade, de uma comunidade rural que pertence a Minas Novas, Minas Novence de naturalidade e turma nesse coração. Foi servido em praça pública, nós levamos para lá na comida dois mil pães de queijo prontos. A posterior, de assado, foi feito ainda, eu fui informado aqui, quando eu estava aqui, ainda amassado lá, mais 10 a 11 quilos de massa de pão de queijo para servir gratuitamente. Então, deputado Marquinhos Lemos, parabéns, em seu nome, eu cumprimento a toda equipe, todos os deputados que compõem essa belíssima comissão, e, com certeza, essa data de hoje, de 6 de novembro, ela será extremamente marcante para a turma Lina. Permitam-me, dizer aos ilustres deputados aqui, nossos conterrâneos do Jequionha, vocês podem ter certeza que nós estamos muito bem representados, porque conhecem, são sabedores de todos os nossos problemas. E eu vou passar aqui para o deputado Marquinhos essa lembrança que foi distribuída, é de responsabilidade da prefeitura municipal, que está o nosso prefeito Carlinhos ali, é uma lembrança simples que é distribuída após a missa que é celebrada na segunda-feira do Turma Lina e Salgente. Gente, quem não foi ainda à festa do Divino não sabem o que está perdendo. Para você, Marquinhos. Será que eu posso quebrar o protocolo? Muito obrigado. Rapidinho, por gentileza. Só dizer o seguinte, nós já temos um provável candidato a festeiro da festa do Divino, não do ano que vem, mas para outros anos, que é o deputado aqui, Jean Freire. Ele perguntou se a gente pode, se precisa ser turma linense para poder fazer a festa. Eu falei, não, tem que ser turma linense de coração. Isso aí. Ok, obrigado. Passar a palavra agora aos senhores deputados. Passar a palavra, então, a deputada Ione Pinheiro. A vontade para as suas considerações, deputada. Obrigada, presidente. Em nome do deputado Tramotti, eu cumprimento todos aqui presentes. Mas eu quero agradecer ao Marquinho, viu? Quero te agradecer por estar aqui nos dando esta oportunidade de participar desse momento. O deputado Marquinhos, que chegou aqui nessa casa, tem desenvolvendo, gente, um grande trabalho, com certeza tem defendido vocês e muito bem. e eu não conhecia essa festa. Agora, Jean, já estou me sentindo também convidada, viu? É uma festa que eu vi que traz alegria, que tem a participação da igreja, é uma festa de fé, é uma festa do povo mineiro, do povo de turmalina, mas a gente que representando mesmo é o povo mineiro. E eu gostaria de parabenizar a prefeitura pela participação também e dizer ao Marquinho que é de grande importância a casa do povo reconhecer uma festa, a importância de uma festa cultural que é do povo mineiro representada pela cidade de turmalina. Parabéns, deputado, que Deus continue te abençoando. E eu estou muito curiosa aqui com vontade de escutar e é o barulho da caixa, Tramonte. Se tem esse barulho que eu estou querendo escutar. Parabéns, parabéns a todos vocês. Obrigado, deputado Ione. Pois é, daqui a pouquinho nós vamos ter uma apresentação aqui. Passa a palavra, então. Você quer ver o vídeo primeiro? Tá. Tá bom. Nós, então, vamos passar um vídeo aqui que é aí da festa do divino do ano passado. 2019 ou esse ano? Esse ano. 2019, então. É? Então, vamos lá. É um vídeo que nós vamos assistir aí. Pode soltar, por gentileza? O setor técnico está verificando o áudio. Ah, não tem áudio. Ah, pois não. Então, por gentileza, alguém se habilita a contar a história enquanto o vídeo vai passando? Por gentileza. Bem, ali, na abertura, já apareceram ali as bandeiras das comunidades, cada comunidade levando a sua bandeira. Ali há participação especial da banda de música, a Corporação Musical Euterpe, Almero Maciel, inclusive já se apresentou várias vezes aqui em Belo Horizonte. A banda que fecha o reinado. Ali, a representação do grupo que anima os pousos, aqueles pousos que a gente falou que acontecem 30 dias antes do grande dia da festa, aquela ida nas comunidades. com danças, com cantorias. Ali o quadro dos anjos. Cada quadro ali são os quadros litúrgicos, ali passando as comunidades, cada uma com suas bandeiras. Como tem, como foi uma compilação ali de quadros, então, acabou repetindo as vestes, mas as representações são as mesmas. alguns traços do tempo do Império, porque é o Império do Divino. Então, é claro que tem os donos do Espírito Santo, tem as virtudes, mas tem também as raízes do Império, como no tempo colonial. Ali há a dança de fitas, que é proporcionada pelo Grupo Uni, um grupo que já tem 20 anos de existência, e é um resgate da dança de fitas, que em alguma em outras cidades tem outros nomes. Lá é dança de fitas, mas tem também em outras cidades com o nome de pau de fitas, de trança fitas, mas para nós lá é a dança de fitas. E aí a missa festiva, o nosso paro com o padre Ademir, o celebrante da festa. sempre com uma atenção bastante especial, uma acolhida especial aos turmalinenses, aos visitantes, e tudo mais. E ali o grande almoço na praça. O grupo que eu faço parte, o Jardim, o Sitião, são doadores. Eu me lembro de um fato bastante interessante em 2019, em 2017, quando uma senhora doou um ovo. Eu estava de imperador, ela chegou e queria me entregar o ovo da galinha lá no meio do reinado. Falei, aguarde aí que a senhora mesmo vai quebrar o ovo lá na tigela. Então, as pessoas têm o prazer de colaborar, seja com o ovo, seja com a galinha, seja com a cartela de ovos, seja com boi, com farinha, com arroz, mas cada um a seu modo e de acordo com o seu orçamento dá a sua contribuição. a grande confraternização na praça, onde as pessoas levam suas visitas, seus visitantes de casa para a praça, para almoçar, para encontrar, reencontrar. E ali tem os shows, depois do almoço tem ali, depois da dança de fita, os shows que acontecem no palco. O Batuco Gustuzura, que se a gente tivesse um pouco mais de tempo poder ter vindo alguém representar aqui, porque é importante a tradição na Festa do Divino, e outros shows. A Festa do Divino ela preza pelos shows da casa. São todos artistas ali que doam seus shows. É interessante a gente afirmar isso aqui, não é, Tibinha? Esse ano nós tivemos alguns shows de artistas de fora, mas que eles doaram para a festa, doaram para os festeiros. Então, assim, é uma festa onde todo mundo entra no clima dos dons do Divino e o Divino toca o coração de cada um de forma que cada um doa um pouco do que tem, do que pode para que ela aconteça. Obrigado, Gilmar. Agradecemos aí, muito bom vídeo, bonito, realmente. Bem, agora, antes de passar a palavra aqui aos outros deputados, o Marquinhos pediu para fazer essa apresentação, é isso? Então, vamos lá, daqui a pouco eu passo a palavra aos deputados. Então, permitam, então, que a apresentação seja feita, pode se posicionar. Nós vamos aqui apreciar agora a apresentação, um show aqui ao vivo. É um pedacinho do que acontece na festa do Divino em Turmalina. É só dar o tempo de se posicionar. depois nós passaremos a palavra ao deputado Jean Freire e também à deputada Beatriz para poder fazer as suas considerações. de se posicionar. É só dar o tempo de se posicionar. É só dar o tempo de se posicionar. olhar, 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 olhar. O que é 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 o que Música 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 Parabéns pela manifestação cultural, não é? Nossas tradições estão aí, parabéns de verdade. Bem, quer tirar uma foto? Música 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 Muito bem, vamos então agora passar a palavra aos deputados para a gente poder fazer a devida entrega aqui desse diploma, dessa homenagem feita pelo nosso querido deputado Marquinhos Lemos. Com a palavra o deputado Jean Freire. Obrigado senhor presidente, gostaria primeiramente de cumprimentar meu amigo, irmão, companheiro, companheiro de partido, companheiro de luta Marquinhos Lemos. Parabenizar Marquinhos por essa iniciativa, dizer a você, confirmar as palavras que você disse, sua chegada aqui só soma a nossa luta, a gente brinca, fala que o norte tem a bancada, nós somos só dois, mas tem a bancada também, bancada de dois. Mas com muita força, com muita luta para defender, para ser a voz do nosso povo aqui. Eu costumo dizer, quando eu pego o microfone nessa casa, que não é o deputado que está falando, é cada um, cada uma moradora do Jequitionha, do Mucuri, que não pode estar aqui presente, é a voz de vocês aqui presentes, tenho a certeza disso. Cumprimentar a todos os colegas aqui da mesa, mas cumprimentar somente a vocês, viu, dona Neide? Cumprimentar a cada um de vocês. Dona Ni. Neide. Isso. E ela já, eu conversando aqui com ela em off aqui, uma conversa informal, ela já colocou aqui de festeiro, então, mas fica aí, né? Fica. Aí vai ser mais de um meserro, Jadinho? Já vou pedir os outros, já fica aí o pedido para os colegas aí, o bezerro, então. Cumprimentar a cada um de vocês aqui presentes, Jadinho, todos vocês, o Silvano, o Zé Geraldo, nosso companheiro, o prefeito, o Carlinhos está aí ainda, Carlinhos, parabéns por estar aqui presente. E dizer que, para a gente entender a festa do Divino, por mais que o vídeo mostre ali, por mais a apresentação de vocês, e vocês estão me dando a possibilidade de ter participado desse ano duas vezes da festa do Divino de Turmalina, lá e cá, mas ir lá não tem igual, estar lá presente não tem igual. O Zé Geraldo fez um histórico aqui muito interessante, pegando todos os aspectos, a senhora também fez uma colocação muito interessante, a festa do Divino tem uma história que vai além daquele momento ali do final de semana, realmente, a gente inicia um e sai outro, sai um pouquinho com os quilos a mais, é verdade, é verdade, sai com os quilos a mais. Mas, senhor presidente, cada aspecto daquela festa, se a gente não for lá, se não estiver lá, a gente nunca vai entender, por mais vídeos, por mais histórias que se contem. Eu, desde a primeira vez que eu fui à festa, eu nunca mais larguei de ir, e faço questão de entender um pouco de tudo, de um momento nenhum, em um evento que eu não fui no outro ano, no outro e em outro, mas o domingo, então, eu não perco, o domingo não dá para perder. Acompanhar tudo, os cortejos, é uma festa de uma religiosidade fantástica e forte, e aproveito esse momento para mandar um grande abraço ao padre Fábio e ao padre Ademir, o padre Ademir, nós nos conhecemos desde criança, ele é da cidade de Tinga, nós fomos de grupo de jovens juntos, ele em Tinga, o Itaubim, a gente conhece desde criança, também, sempre, quando vou lá, faço questão de visitá-lo. Então, a religiosidade é muito forte. A parte cultural que o Gilmar colocou aqui, que ele realmente participa de todas, Gilmar. Olha, Gilmar, ouvi a expressão cultural do nosso povo, e uma coisa linda da Festa do Divino é valorizar o regionalismo, valorizar a nossa cultura. Aquela banda que o doutor Guinho faz parte, olha, gente, que coisa fantástica. Cantam de tudo, são ecléticos, cantam de tudo. Então, tem a questão cultural também, que é fantástica. A gastronomia. Em cada momento, e eu posso citar aqui alguns, eu vejo já disso ali, seu Tião, com a roupa, e me lembro daquela parte da alimentação, não dá para sair de lá sem provar um pouquinho de cada. Tem que ser um pouquinho, senão não dá conta, não é, Jadilson? Eu faço questão de entrar lá dentro para cumprimentar vocês, um por um. As coisas deliciosas que vocês fazem, o pão de queijo, realmente, eu presenciei fazendo. Por último, eu falei, eu não vou sair sem tomar o leite com hortelã, que foi uma novidade que eu vi, já fiz lá na minha casa o leite com hortelã, uma novidade que eu fiz lá, fantástica. Agora, senhor presidente e colega Beatriz, a Beatriz está por aí? Beatriz, uma coisa fantástica também na festa, que eu acho, é que os homens que preparam a comida, sabe? É fantástico, o que eu falo é o momento, é o momento que as mulheres que vivenciam tantas lutas e tantos momentos importantes, lá os homens preparam a comida, e nós encontramos companheiros lá, não só da região, eu encontro sempre lá com companheiros da Paraíba, não é isso? Comerciantes, empresários da Paraíba, que vão lá e naquele dia preparam a comida. Um outro fator que sempre me chamou a atenção na festa Nossa Senhora do Divino de Turmalina, senhor presidente, é um ambiente de pobres, de ricos, não tem distinção, são todos juntos, todos juntos bebendo a mesma bebida, comendo a mesma comida, provando e comendo o mesmo doce. Quando chegam os companheiros, geralmente eu vejo o pessoal do supermercado Silva, não é? Zé Silva, distribuindo doce nos caminhões deles. Olha, mas chegam dois caminhões de doce, e a gente faz uma fila imensa, eu faço questão de entrar nas filas, eu acho que é importante nós, deputados, também passar por todas essas questões, e provar o doce também. Esse ano eu levei de lá uma muda de pequi, porque no cortejo cada um levou uma situação que representava a sua luta, e eu ganhei uma muda de pequi dentro de um pote lindo de artesanato, também lá de Turmalina. Ou seja, essa festa tem atuações em várias questões. Eu conversava aqui com a senhora, com a companheira aqui ao lado, e dizia, as questões das lutas também. Não dá para, nesse período de participar da festa do divino, não questionar o convívio com a seca daquela região. Não dá para não lembrar disso. O nosso povo reivindica e luta pelos vestimentos. Reivindica e luta pelo tambor. Reivindica e luta pela dança. Reivindica e luta pelo canto. E não poderia de deixar pela voz, pela fala. Então, Marquinhos, eu estou muito feliz, muito feliz, porque realmente é uma festa que, por onde eu vou, eu falo. Ela reúne várias questões. O social, lá no histórico, com o padre Silvano, que foi onde marcou mais essa questão, e permanece até hoje o que os companheiros fazem, o momento da paz. Ou seja, eu só tenho a dizer a vocês. Eu agora, me permita, para terminar a minha fala, olhando no rosto do senhor, no rosto da senhora, no seu tambor que está por aí. Por sinal, fabricação artesanal. É uma coisa fantástica também. Quem fez? Por sinal, lá perto, em Minas Nova, tem o mestre Antônio também, que faz uns tambores maravilhosos. Mas, olhando para cada um de vocês, Jardim, o seu Tião, todos vocês, eu quero dizer para vocês, muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão. Nós temos que agradecer a vocês, a vocês por fazer com um tão belo, uma festa maravilhosa, por elevar a nossa cultura popular e regional do Vale de Etchonha. Nosso muito obrigado, obrigado, Marquinhos, por esse presente que você está dando a todos nós aqui na Assembleia. Mas, para terminar, obrigado a vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Jean Freire. Gostaria de pedir agora que o nosso deputado Marquinhos Lemos se dirigisse até a frente para a gente fazer entrega dessa homenagem, por gentileza. E chamaria também o senhor prefeito municipal, Carlinhos Barbosa, para se posicionar, e também a senhora Maria Neyke da Piedade, por gentileza, também se posicionar para receber essas homenagens feitas pela nossa Comissão de Cultura, pedido do nosso deputado Marquinhos Lemos. Fica à vontade, Marquinhos. Aplausos. Aplausos. Eu, antes de ler, vou estar dizendo o seguinte, que eu estou recebendo esse quadro, essa homenagem, em nome de todo o pessoal de Turmalina, não é a Maria Neyke, não é o prefeito Carlinhos, é toda a comunidade de Turmalina. Homenagem. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por meio da indicação do deputado Marquinhos Lemos, homenageia a festa do divino de Turmalina por sua grande importância para a cultura popular mineira. Deputado Estadual Marquinhos Lemos. Agora, eu só não sei se eu vou deixar na biblioteca, que eu só vou entregar para o Padre Demir. Muito obrigado. Solicitamos aos homenageados, por favor, que possa... Obrigado. Obrigado. Então, fica tranquilo. Nós estamos aqui, nós estamos aqui. Obrigado. Vai treinando que você vai ficar bom a qualquer hora. Bom, solicitamos então que, por gentileza, os participantes possam assumir o seu lugar, que agora nós vamos passar a palavra para a nossa deputada estadual Beatriz Serqueira, antes de a gente dar termo a essa solenidade. Beatriz, deputada Beatriz. Perfeitamente, presidente. Pode usar a palavra para o gentileza. Perfeitamente, presidente. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde aos nossos colegas parlamentares. Me permitam um cumprimento especial, deputado Marquinhos, pela iniciativa dessa importante homenagem. Eu sou professora e estou aqui junto com o Marquinhos, o nosso primeiro mandato, e junto com o Mauro também, primeiro mandato, como deputados e deputadas estaduais aqui nessa casa. Eu sou muito fã de audiências públicas, porque as audiências são o momento em que a gente escuta as pessoas, o povo. E eu também sou muito fã das homenagens, porque, ao fazê-las, a gente traz a memória, traz a construção feita nos nossos territórios, traz a nossa simbologia, traz aquilo acumulado por nós, nas nossas tradições. Então, achei de uma grandiosidade estar aqui participando. O deputado Marquinhos convidou para essa audiência. Achei de uma grandiosidade e saio daqui mais leve com a Assembleia fazendo essa política para a coletividade, ou a política para o bem comum, daquilo que é importante. É importante fazer o que a gente está fazendo aqui. Então, parabéns. Foi uma tarde... Eu queria até dizer que vocês salvaram a tarde aqui na Assembleia Legislativa. Então, iluminaram. Vocês observaram que não tem janela? A gente respira. Eu reclamo disso o tempo todo, gente. A gente respira um ar que não é natural o dia inteiro. Vocês já repararam isso? Que não tem janela, que a gente respira esse ar que é artificial o dia inteiro. A gente não sabe se está chovendo, se está fazendo sol. A gente não sabe nada. Quem está aqui fazendo esse trabalho parlamentar... E aí vocês vieram com essa luminosidade, com essa gentileza de tornar a nossa tarde mais leve. Então, quero deixar o meu abraço. Que a nossa festa do divino tenha vida longa na nossa querida turmalina. Então, receba meu abraço a todo o povo de turmalina aqui com o nosso querido vereador, Zé Geraldo, que me trouxe a Rapa do Doce de Leite. Conheço mais coisas do que vocês imaginam. A Rapa do Doce de Leite é a melhor do mundo, a de turmalina. Do mundo. Trouxe para mim a Rapa do Doce de Leite. O melhor, um dos melhores, para não criar problema político, é prefeito com outros municípios, mas o artesanato das mulheres de turmalina, campo do Buriti, não é? Coisa maravilhosa. O Campo Alegre. O Campo Alegre. Eu vou lá, deputado Mauro, eu entro lá, eu me perco naquela tradição maravilhosa, que eu sei que é feita pelas mãos das mulheres. É uma coisa maravilhosa. Mas tem que comprar. Eu me sinto... Tem que comprar. Hã? Tem que comprar. Não, eu não queria dizer com quantas caixas eu saio de lá cada vez que eu vou. E eu faço assim, eu falo assim, olha, isso aqui é para eu presentear tal pessoa, isso aqui eu vou presentear tal pessoa. Aí eu chego aqui em Belo Horizonte, eu fico com aquela sensação de pertencimento daquele artesanato e muita gente já perdeu o presente, porque ele fica ali no fundo do meu coração. Então, eu quero dizer que dessa alegria de partilhar essa tarde aqui com vocês, do melhor doce, eu não vou falar da melhor cachaça, mas eu vou falar do melhor doce, rapa, da nossa rapa de tacho, do nosso doce de leite, daquele artesanato maravilhoso. Então, receba também meu abraço, prefeito Carlinhos, receba meu abraço a todos que estão aqui conosco, que receberam essa justa e belíssima homenagem. Se nós não contamos as nossas tradições, outros não contam. Então, essa memória coletiva, ela é fundamental, ela é de um pertencimento que precisa estar sempre viva na nossa memória e estar sempre sendo celebrada. O que eu acho que nós fizemos aqui hoje, deputado Marquinhos, foi um importante ato de celebração da cultura, da memória e da vida de um povo. Porque um povo sem cultura não é povo. Então, quando nós fizemos essa celebração da cultura aqui, através da festa do divino, foi um importante momento, esse importante rito. Então, vida longa, nossa festa do divino, contem conosco. Quem não foi tem que ir, eu compreendi perfeitamente. Quem não foi está convidado para estar na próxima festa do divino. Eu já fui em vários momentos da cidade, não é? Mas essa da festa do divino, nós iremos, não é, Mauro? Com certeza, nós iremos lá. Nós iremos. Então, um forte abraço e parabéns. Fiquem aí, sabendo que vocês trouxeram luminosidade, luz para esse momento, para a nossa casa, com o que há de mais belo que essa tradição da nossa festa do divino. Parabéns. Obrigado, deputada Beatriz. Com a palavra agora, o proponente de toda essa homenagem, Marquinhos Lemos. Fique à vontade, nobre deputado. Mais uma vez, agradecer, agradecer por ter atendido o nosso convite, por ter reforçado com a presença de cada um de vocês aqui, que, mais uma vez, chama a atenção para essa casa, pela importância que nós temos em Minas Gerais, pelo interior, a fora de Minas, tantas festas que, às vezes, ficam esquecidas. Esquecidas pela casa, por deputados, por autoridades, por governos, que ficam concentrando, às vezes, muito no que passa só na televisão e esquecem que nós temos festa, que nós temos, sim, coisas acontecendo, fora do que passa só na mídia. E olha que a festa do divino, lá de Turmalina, ela cada dia cresce, cada dia aparece mais, principalmente pelas redes sociais. Um dia desse, uma pessoa, lá de São Paulo, me perguntou que festa era essa, onde ficava essa festa, que ele tinha visto, assistido, num vídeo, uma fila de pessoas passando com costelões nas costas, com caixa de ovos, com doces, e, depois, mostrando, eu falei com ele de onde era a festa, e que não era só aquilo, que a festa tinha muito mais do que aquilo, e que ele procurasse assistir as outras partes da festa, o reinado, principalmente o cortejo, tudo o que acontece durante toda a festa do divino. Então, eu fico aqui muito agradecido por vocês terem vindo aqui para reforçar, nessa casa, a importância das festas tradicionais, das festas religiosas e populares que nós temos pelo interior, fora de Minas Gerais. Não podíamos deixar aqui de falar também da festa do Rosário. A festa do Rosário ali, na cidade vizinha, em Minas Novas, a festa do Rosário dos Homens Pretos, lá de Chapada do Norte. Então, são festas que merecem, sim, serem apresentadas para tantos que ainda não conhecem. Então, fica aqui o meu agradecimento. Agradeço aqui aos deputados que também passaram por essa audiência, nos dando aqui a honra de suas presenças e valorizando ainda mais a nossa audiência. Quero aqui agradecer a deputada, mais uma vez, a deputada Beatriz, que ficou aqui para o encerramento. O nosso presidente aqui, dessa audiência, já que o presidente da comissão teve que se ausentar. O nosso amigo, companheiro aqui, o deputado Mário Tramonte. E, mais uma vez, reforçar o meu agradecimento ao deputado doutor Jean. Agora, ele sendo o festeiro lá em Tomalina, pode ter certeza que o doce e os bezerros agora vão estar mais reforçados. Então, companheiros, quero aqui só dizer a vocês que estamos aqui, estamos há dez meses aqui na Assembleia, e são dez meses que a gente tem procurado a nos adaptar a isso aqui. Como a deputada Bia falou aqui, é um outro ambiente. É um ambiente que você sobe a escada e começa a entrar na casa e desce a escada e vem aqui, você já está em um outro clima, em um outro mundo. Mas nós temos, cada vez mais, que ocupar esse ambiente. Nós temos que, cada vez mais, fazer valer tudo aquilo que a gente sempre pregou lá na nossa região, principalmente aqui, onde se decidem muito os destinos das regiões de Minas Gerais, e o Jequião não pode ficar fora disso, principalmente nesses momentos em que nós temos visto. A falta que tem feito, em pouco tempo, mas a falta que tem feito você ter políticas públicas, você discutir, colocar a nossa região também no dia a dia do governo. E aqui nós temos um deputado que já está aqui pelo segundo mandato, e não foi à toa. Não é à toa que o doutor Jean, além de ter aumentado o número de votos, conseguiu, sim, a reeleição. Foi com muito trabalho. E pode ter certeza, Jean, que nós vamos estar espelhando aqui na sua luta, na sua dedicação, para que a gente possa levar o número do Jequião e poder colocar as nossas dificuldades e, principalmente, as nossas reivindicações também na pauta do governo. Muito obrigado a todos vocês. E que o Divino Espírito Santo nos dê saúde e muita luz para que a gente consiga levar adiante toda essa nossa luta. Muito obrigado a todos. Parabéns ao nobre deputado Marquinhos Lemos. Essa comissão tem sempre, gente, a finalidade de procurar dar o seu devido valor nas questões culturais do nosso Estado. Vocês podem ter certeza que foi uma homenagem muito justa. Gostaria, então, de agradecer a todos. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado e vamos todos com Deus. Obrigado.